Todo mundo necessita Nessa vida seja lá quem for Ter a coisa mais bonita Que é o verdadeiro amor Eu também busquei bastante Esse sentimento é assim Por lugares tão distantes Quase que eu cheguei ao fim Mas eu não deixei de crer De um dia encontrar Amor Só encontrei meu Jesus Amor Só ele mostrou Com seu sangue derramado lá na cruz O amor traz um sorriso Que faz a vida renascer Faz do inferno o paraíso Traz um novo amanhecer Eu também busquei bastante Esse sentimento é assim Por lugares tão distantes Quase que eu cheguei ao fim Nunca então deixei de crer De um dia encontrar De um dia encontrar Amor 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 Só encontrei meu Jesus Amor 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 Só encontrei meu Jesus Amor 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 Na cruz